Você já imaginou colocar um sorriso no rosto da Mãe de Deus? Bem, a Virgem Maria é nossa Mãe do Céu também. E como todas as mães, ela adora ganhar presentes. Sabe qual é o melhor presente que podemos dar a ela? Rezar o terço. Não sabe como rezar o terço? Tudo bem, nós explicaremos a você. Primeiro começamos com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois vem um creio, um Pai Nosso, três Avemarias e um Glória ao Pai. Daí, vem as cinco dezenas. Cada dezena inclui um Pai Nosso, dez Avemarias e um Glória ao Pai. Cada dezena representa um mistério. Existem 20 mistérios que nos ajudam a refletir sobre a vida de Jesus. Se precisar de ajuda, pode usar o livro chamado As Rezas Rezam o Rosário, disponível na ACN. Reza conosco no dia 18 de outubro. Ajuda-nos a dar a Maria esse presente maravilhoso.